E se o sol não voltar amanhã? Tu já disse que ama quem tu ama ou coisa assim Digamos que amanhã eu já não esteja aqui Que pela manhã eu não tenho que sentir Aquela vontade de não existir mais Digamos que um dia eu já te fiz sorrir Mas você me considerou e me deixou rir Eu não consigo amar mais Será que quase em ti ia faltar? Será que quase em ti ia faltar? Se o sol não brilhar Eu vou sentir o mesmo Se passar muito tempo Eu vou sentir o mesmo Podes não acreditar Queria-te mais perto Só valorizo quando perco A noite veio lembrar Que não te dei o melhor Aquele último olhar de dor Mas nunca te vou deixar Prefiro amar-te e aceitar Que fomos feitos para durar Eu vou estar Whole Para saber Bastante Mas nunca te as Perfiro amar-te e aceitar Sa宮 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL